Bom, galerinha, estamos aqui em mais um episódio de XYZ E eu espero contar com todo mundo aí embaixo com o like Porque é muito importante mesmo, beleza? Então, olha, vamos arrebentar o botão de gostei, beleza? E esse vídeo aqui passado, dos 15 mil gosteis Até o próximo vídeo de Pokémon XYZ Eu vou fazer um especial de meia hora pra vocês, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Bom, já saiu dois vídeos no canal hoje Então dá uma conferida aí se você perdeu e é nóis, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e... Ai, se eu ficar aqui nesse sofá o dia inteiro Eu não vou conseguir salvar o meu pai Mas eu tenho um plano, eu acho que Eu vou ir sozinho lá Lá encontrar meu pai, porque Eu acho que é melhor, deixa eu conversar com ele Você não tá tocando bateria nessas horas? Oh! E aí, tudo bem? Por que você tá tocando bateria nessas horas? Ah, é mó legal, pra me divertir um pouco Vou sair desse estresse Tá, tudo bem, eu tenho uma coisa pra te falar O quê? Eu acho que eu vou lá sozinho no meu pai, tá bom? Por quê? Eu queria ir junto Não, 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 entende uma coisa Se acontecer alguma coisa comigo Se eu morrer, se eu for sequestrado, qualquer coisa Você vai ser a única pessoa que tem... Que consegue me salvar Hum, entendi, nossa, mas... Ah, você é um amigo, eu não queria deixar você ir sozinho Mas tudo bem Eu acho que é melhor, porque se acontecer alguma coisa Você vai saber onde eu vou estar Se acontecer alguma coisa comigo Você chama a Bonnie e a minha mãe e vai com elas, tá bom? Tudo bem, tudo bem Eu vou fazer isso, então Ai, meu Deus do céu Eu tô meio que com medo de ir lá e falar com meu pai E ele não me reconhecer, não sei Mas toma cuidado, por favor, tá? Toma cuidado Tá, eu vou tomar, mas... Se acontecer alguma coisa comigo, você vai lá, tá bom? Com certeza Tá, e não hesite de usar a sua Mega Evolução Você vai ter que usar muito lá Vou usar, com certeza Pode deixar Tá bom, eu vou lá, tá? Tchau Tchau Ai, ele continua tocando bateria Ai, esse cara é meio escrito Mas ele... Ele é a única pessoa que pode me salvar Se acontecer alguma coisa comigo Mas tá Agora eu tenho que ir lá onde é a base do meu pai Do Mewtwo Não sei Não sei como que eu chamo ele Se eu chamo ele de Mewtwo Se eu chamo ele de pai Não sei Se eu tenho que ir lá Falar com ele que... Se ele reconhecer o Pikachu Ele vai voltar A consciência Mas se ele não reconhecer Creio eu que eu vou ter que batalhar contra ele Ai, meu Deus do céu Tá Tenho que estar meio preparado pro pior Tenho que estar preparado pro pior Tudo bem Mas eu acho que ele vai reconhecer o Pikachu sim O Pikachu foi o primeiro Pokémon do meu pai Ele... Ele começou a sua história com o Pikachu Não tem nem como ele falar que não vai reconhecer meu pai Ai, tá Tá Esquece isso Vamos focar e vamos lá Agora que é a melhor coisa que eu posso fazer agora Espero que tudo dê certo Ai, cheguei aonde que é meio que a base do meu pai Do meu tio Calma, eu tenho que fazer isso Calma, 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 calma Será que ele tá aqui? Ai, espero que ele não tenha ouvido Ai, meu pai tá ali Meu pai tá ali Meu pai tá ali Ai P... P... Pai Pai P... Pai Eu trouxe o seu Pikachu, pai Seu Pikachu Pai, sou eu Seu filho Seu Pikachu Ó Volte, pai Sai dessa Essa prisão mental Ai, que saudade de ver seu rosto Sai da mente do meu pai Sai daqui Olhe para meus olhos vermelhos Você lembra de mim? Eu lembro Eu achei que eu tinha te matado Isso foi só um plano, meu Será que você é o plano B? Por isso você manteve meu pai com você sempre Isso mesmo Ai, agora você controla a mente dele Mas pelo menos você não tem mais seus poderes Hum, você que pensa que logo eu vou ter meus poderes de volta Totalmente Eu não vou deixar você fazer isso Você parece que você vai pegar o meu Mewtwo Eu não vou deixar você pegar o meu Mewtwo Você acha que eu não vou conseguir? Eu acho, eu tenho certeza Se eu peguei o Ash Você acha que eu não vou conseguir pegar o Mewtwo seu? Eu acho Ai, você não vai conseguir pegar o meu Mewtwo Eu vou destruir tudo que você tem aqui Eu não vou deixar Não Sai daqui Eu vou destruir tudo Você tá louco do meu pai Sai, ó Sai do corpo do meu pai Sai Não vou sair Nem que eu tenha que morrer aqui Vamos batalhar, então Você quer mesmo batalhar contra mim? Não vai ser fácil, hein Ai, esses pokémons seus modificados Seus pokémons modificados Esses escravos que você faz em seus pokémons Pai Eu não vou deixar você Pai, eu sei que você tá aí dentro, pai Pai Ele não está em nenhum lugar mais Eu sei que ele tá aí dentro Eu sei que ele... Pai, pai Pai, eu sei que você tá aí dentro Pode chamar, ele não está mais aqui Pai Grande bem alto Vai, vai, vai Fala Ash Pai Pai Fica longe de mim, humano Mas você também é humano agora Não, eu não sou humano Isso aqui é só uma casca Você mantive a mente do meu pai presa Só por causa do seu plano desse errado? É claro Tudo desde o começo foi planejado por mim Desde a ilha dos lendários Você não presta Você não presta Você não presta Sai Sai Eu vou derrotar você Já te derrotei uma vez Eu posso fazer isso duas vezes Então jogue seu pokémon Eu quero ver, então Eu não vou te perdoar Eu nunca vou te perdoar Vai, Ganger Eu não vou deixar você vencer isso Você tá preparado? Ah, você tem pokémon Seu exército ainda tá vivo Não, 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 não Vai, Ganger Vai, Ganger Vai, Ganger Vai, Ganger Vai, Ganger A gente tem que vencer ele A gente tem que vencer ele Vai, vai, vai Ai, não, 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 não Se prepara Vai, Ganger Você não vai conseguir me vencer Vai, amiga Eu conto com você Vai, Grenja Olha para a minha carinha Para de usar o corpo do meu pai Nem seu Grenja vai ser palio para mim, será? Vai, Grenja Vai, acaba com ele uma vez por tu Ai, ele tá errando os ataques Rabo de água Não, 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 não Ah, boa, boa, Grenja Um já foi Um já foi Ai, venossauro Vai, ganho Vai Laser de folhas Ai, não, não, não Tá Eu vou usar uma coisa Que eu não queria utilizar O que? Você acha que vai Pode ser? Vai, Mewtwo Quem que é esse? É o Mewtwo do mal É o Mewtwo do mal, Mewtwo Calma, calma, calma Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pera, pera Vai, Mewtwo Vai, Mewtwo A gente tem que derrotar ele É o Mewtwo do mal Vai, se prepara para o meu poder Vai, Mewtwo Vai, Mewtwo Vai, Mewtwo Eu tenho que usar todo o meu poder Vai, boa, boa, Mewtwo Derrota a mão Ah, como você pode? Boa, 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 boa Mewtwo, você ainda está forte, é? Ah, não, ele tem um Pokémon fantasma Calma, 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 Mewtwo Calma, calma, calma Não se empolvore Ah, não, 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 não Recupera a sua vida Recupera a sua vida Vai, vai Boa, boa Não, 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 não Eu estou ficando fraco Calma, Mewtwo Calma, calma, calma A gente vai conseguir A gente vai conseguir A gente vai conseguir Calma, calma Beleza Você não vai conseguir Você não vai conseguir Vai, Mewtwo Vai, Mewtwo Boa, Mewtwo Boa, você conseguiu Você conseguiu, Mewtwo Boa Boa, isso mesmo Vai, Mewtwo Vai, Mewtwo Boa, boa Conseguiu me levar mais um Ah, eu vou conseguir Ah, como você pode ainda ter tanto esse poder Boa, Mewtwo Não, não, Mewtwo Eu derrotei o Mewtwo Agora eu quero ver se derrotar o meu Lugia Boa, boa Meu Deus, ele tem muito Pokémon forte Meu Deus, calma, calma, calma Vai, Lugia Preparado? Pra quê? Vai, boa, arma de água Nossa, seu Lugia é muito poderoso Ele é mesmo Vai, Lugia Ai, não, Lugia, você não tá sendo efetivo contra ele Eu já sei o ataque Vai, Raikosa Não, Raikosa não Boa, boa Vai, Raikosa Boa, boa, boa Não, não, não Vai, Raikosa, vai, Raikosa, vai, Raikosa Ah Eu acho que é o último Pokémon dele Eu acho que é o último Pokémon dele Vai, Raikosa O golpe final Vai, 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 vai Ah, como você... Ah, ai Onde que eu tô? O que que tá acontecendo aqui? Por que você me prendeu aqui dentro? Você agora está preso Ou você dá seu Mewtwo Ou você vai ficar aí pra sempre Eu não vou te dar meu Mewtwo nunca Vai sim Não vou te dar meu Mewtwo nunca Pode... Vai sim Não vou te dar meu Mewtwo Pode fazer o que você quiser comigo Você não tem mais poder mesmo Eu tenho um pouco de poder ainda É, mas não é nada Você não consegue fazer nada com ele Você pode ver Eu já estou com a mente do seu pai Ah, mas eu não vou te dar meu Mewtwo Vou ficar aqui mesmo Não ligo Já esqueceu do seu irmãozinho? Você não ouse tocar a mão nele! Enquanto você está preso Você não pode fazer nada Ah, você não ouse relar no meu irmão O seu irmãozinho está ferrado Ah, eu vou acabar com você